Saudade Bonifácio, a PM registrou um acidente. E como ocorreu esse sinistro? Bem, segundo nos relatou um dos condutores aqui, ambos os veículos estavam subindo aqui a Rio Verde e quando o condutor da saveira, que eu digo da estrada, da picape-estrada, ele deu certo, ele estava encostado na Rio Verde, estacionado, e deu certo para sair. O que ele deu certo para sair, para seguir na Rio Verde, o condutor da motocicleta que estava vindo no mesmo sentido de direção, na Rio Verde, veio subindo e abalvoou-se com a estrada. Ele machucou, sabe o estado de saúde dele? Bem, quando eles solicitaram a polícia militar no local, o SAMU já tinha estado aqui no local anteriormente e conduzido o condutor da motocicleta até o centro médico municipal. Segundo os testemunhas aqui nos relataram, disse que ele teve apenas um corte na região do queixo e do rosto. Quais serão as providências de tomada agora? Bem, o condutor da motocicleta foi encaminhado ao centro médico municipal. Nós estamos aqui no local fazendo, registrando o boate, o boletim de acidente de trânsito. E após a gente recolher a versão aqui do condutor que está no local, a gente deve posteriormente deslocar o centro médico municipal e verificar se o outro condutor tem condições de relatar também a versão dele. Obrigado, soldado. Obrigado. Obrigado.